Oi meninas, tudo bem? Sejam todas bem-vindas ao Ursula Angel. E quem tá chegando agora, saiba que aqui é um canal de moda que tem muita coisa pra te deixar atualizada, pra te deixar, sabe? Com todas as informações pra você se vestir bem, pra você se sentir bonita. É só dar uma procurada no canal. Vai no canal, meninas. Vai lá, procura direitinho, assim, sabe? Vídeo por vídeo. Tem muita coisa que eu tenho certeza que algum deles ou vários deles vão te agradar, tá bom? Vai lá que tem pra todos os corpos, todas as cidades, todos os tipos aí de brasileiro. Tá bem diversificado mesmo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre acessórios aí do outono e inverno 2019. Antes, porém, eu só queria falar uma coisa. Ontem, o vídeo de ontem, que foi um provador que eu fiz na Riachuela. Eu gravei esse vídeo ontem de tarde e soltei à noite. Então, o vídeo foi postado à noite. Algumas meninas me disseram, Ursula, eu só recebi. O YouTube só me mandou de noite. Não, gente. Eu postei realmente à noite. Por isso que você deve ter recebido à noite, tá bom? Foi uma exceção, é porque eu tava mesmo pra gravar esse provador na Riachuela, que, por sinal, eu não gostei, né? Eu tô começando a pensar seriamente em fazer provador só na Rene, porque nas outras lojas tá difícil, gente. Tá difícil. Ontem não tinha ar-condicionado. Tem ar-condicionado na Riachuela, mas no provador parecia que tava desligado. Então, sofri horrores pra fazer esse provador. E as roupas na Riachuela, francamente, não tem a numeração completa, sabe? Eu tive que pegar várias peças que não eram a minha numeração. Então, a roupa não fica com caimento bom. Então, não fica legal mostrar pra vocês. Mesmo assim, já que eu tava lá, e fazia muito tempo que eu não fazia o provador da Riachuela, aí eu fiz. Mas, confesso que eu não gostei. Não gostei de nada. Só, talvez, só uma blusinha lá que eu vi de tricôzinho. Ah, ainda vai. Mas o resto, não... Achei bonito na arara, achei bonito no cabide. Mas, quando eu fui experimentar, eu não gostei. Depois, faça lá, confere o vídeo você que ainda não viu. Mesmo assim, de repente, vocês gostam e dão uma passadinha lá. Tá bom? Vamos lá. Primeiro look, primeira foto. De acessórios, não podia deixar de ser. Oncinha, minha gente. Oncinha no cinto. Quem já não teve um cinto de oncinha aí? Não é verdade? Eu já tive. Acabei dando o meu cinto e acabei me arrependendo também. Não de dar, vamos dizer assim. Mas, eu achei que eu não fosse mais usar, porque eu já tinha usado tanto, né, no passado. E acabei dando o cinto e aí, a oncinha voltou com tudo. E eu tô pensando em comprar outro cinto de oncinha. Porque é ótimo esse acessório, pra quem não quer se jogar aí, nas peças de roupa, com essa estampa de animal print. Escolhe só um acessório, que é uma coisa mais discreta, pequenininha, basiquinha, coloca uma roupinha aí toda preta, um cintinho de oncinha e, ó, já tá na tendência, já tá na moda. Então, esse cinto mais larguinho, com a fivela com quadrado, fica bem bonito, é bem estiloso. É o último grito da moda, vamos dizer assim. E, agora, eu quero mostrar aqui, outro acessório que todo inverno volta, né, com muito estilo, que é o lenço. Então, os lenços são sempre bem-vindos, protegem aí do vento, dá um charme especial no look. É aquela história, às vezes o seu look é básico, é clássico e você joga um elemento aí de destaque, que aqui são lenços. Esse daqui tá bem bonito, com cores mais terrosas, né, que tá super em alta. E esse é mais clean, com xadrez, um toque aí de azul, bem bonito. Combina com vários tipos de blusas. Então, o lenço, além de proteger do vento, mais uma vez, protege a garganta, é, substitui um cordão, um colar que você não queira usar, vai dar um up aí no seu visual bem bacana, tá bom? Outro, outra tendência, né, é a estampa de cobra, piton, e vem muito forte nas botas. Eu vi uma bota muito parecida com essa estampa na Rene. A Rene tá, os calçados da Rene estão todos já nessa tendência de animal print. E essa bota tá muito, muito, muito linda. Ela é estilo cowboy, porque tem essa voltinha aqui, ó, gente. E tem também o bico fino. Então, é aquele modelo cowboy, mais, assim, de médio pra cano alto, né? Então, tá bonita. É a tendência, as meninas aí que querem fazer um estilo, podem usar sem problema algum. Assim como as bolsas de piton, de animal print, vão vir com tudo nesse outono, inverno, 2019. Essa é uma bag média, o que é ótimo. Dá vontade de botar assim, né, pra gente ver direito. Mas muito bonita. Essas fotos, assim, vamos dizer assim, diferentonas, não servem muito pra gente mostrar aqui. Mas deu pra ter uma ideia, né? Essas, esses, essa bota, essa bolsa é da Schutz, tá bom? Depois, passa lá no Instagram deles, pra vocês verem melhor. Assim como essas mule. Com essa estampa também. Tudo de animal print, zebra, girafa, onça, zebra com onça. Então, o céu é o limite pro animal print esse ano, gente. Eles estão muito animados mesmo. Outra bolsa da Schutz, maravilhosa essa. Essa, confesso que fiquei com vontade de ter uma. Muito bonita. O preto da alça, com a estampa de oncinha, ficou show. E eu acho super charmoso esses detalhes, né, das bolsas que vem penduradinho, com a marca, com a logomarca. É muito bonito. E é o tipo de bolsa que também você pode estar com um look basiquinho, camiseta branca, calça jeans, um vestidinho simples. Colocar uma bolsa dessa, pá, já abre aí o seu look. Aqui a foto, mais uma foto daquela bota. Agora, pra vocês verem o salto, bem fininho. Então, essa estampa de cobra voltou como tudo, gente. É impressionante como tá em alta de novo o animal print. Agora, vamos falar de brincos. Com relação a brincos, eu posso dizer que o acrílico, além do animal print, né, também, o acrílico voltou. É uma leitura aí dos anos 80, que voltou com muita força, principalmente nas cores mais terrosas. Então, o acrílico tá com tudo. Essas fotos que eu vou mostrar é do Instagram da Maria Clara Fontenelle. E olha como fica legal. Aqui não dá muito pra ver, mas quando se coloca aí na orelha, com o look já montado, com o look formado, fica bem bacana. Então, o acrílico é a moda do momento, vem com tudo. O animal print, aqui, o brinquedo de oncinha. Eles têm o cinto também. Temos mais um cinto de cobra colorido, amarelo. Então, vem o animal print também com cores, né, uma cobra, vamos dizer assim, amarela. E outra coisa que eu quero falar pra vocês são bolsas. Continuando na tendência do verão de materiais rústicos, como palha, como diversos tipos de fibra natural, as alcinhas aí de acrílico, correntes de acrílico, tá muito em alta. E eu vi uma bolsa linda na Aquamar com essa corrente. Então, pode ficar aí na segurança de que, se quiser estar na moda, essas bolsas estão com tudo, tá bom? Essas bolsas mais naturais, com fibras naturais, com alça aí de acrílico. E, por último, mais dois brincos aqui de acrílico. O branco também tá bem alta. E esses brincos aí com, como se fosse um chumaço, franjinhas. Então, essa é a onda do momento, essa é a moda aí da estação de outono-inverno 2019. Por hora, eu vou ficar por aqui, tá? Eu dei um resumão aí do que tá mais forte. Estilógico, tem outras coisas que vão surgir em termos de acessório. Mas, por hora, em termos de sapato, bolsa, acessórios de beleza, né? Pra gente ficar mais estilosa, são isso. É o acrílico, é o animal print, são essas correntes, enfim. É o que eu mostrei aqui. Tá bom, gente? Gente, agora, beijos que vocês me pediram. Delmira Lopes, beijão pra você, meu amor. Selma Macedo de Oliveira Melo, obrigada, meu amor. Ela diz, querida, que Deus continue te abençoando. Obrigada pelos beijos. Obrigada a vocês, sempre. Beijo pra, de tudo um pouco na minha casa, vai Gilma. Beijo, Gilma. Ela falou, esperei meu beijo, mas não veio, como sempre. Tudo lindo. Ai, Gilma, desculpa. Beijo especial pra você, tá bom? Espero que você tenha visto hoje o vídeo. Carmemaria da Costa Castro, obrigada pelo comentário. Minha linda, você sempre aqui comigo. Maria Peneluc, beijo, Maria. Leila Santos. Bom dia, Leila. Nina Morozov. Tem dia que ela fala assim, hoje você acertou meu nome. Nina. Nina, eu vou passar a dizer só Nina. Vamos combinar assim, aí você já sabe que é você. Se for outra, eu falo o sobrenome. Mas se eu falar só Nina, é você. Vamos fazer assim, tá bom, Nina? Melhor assim. Célia Santos. Célia falou, por que o vídeo só chegou pra mim a noite? Foi ontem, né? Ontem chegou a noite mesmo. Eu gravo que eu soltei só de noite. Ana Cátia Alexandre Gouveia. Um beijão pra você. Beré Ricard. Beré gostou das roupas da Riachuelo. Minha voz hoje tá meio rouca. Porque essa noite eu liguei o ar-condicionado. E aí dá ruim, gente, quando eu ligo o ar-condicionado. Resseca tudo. Ellen Meirelles. Fiz 45 anos neste mês. Isso aí. Ellen Meirelles. Eu também tenho 45, Ellen. Somos ali da mesma idade. Eliana Macedo. Um beijão, meu amor. Sônia Dutra. Severina Martins. Ela disse, nós é que agradecemos a sua companhia. Obrigada, meu amor. Júlia Araújo. Um beijão pra você. Júlia Araújo tem 60 anos, né, Júlia? E ela me pediu uma dica aqui. Vai no batizado do neto e queria usar uma roupa branca. Tá, eu vou responder você, Júlia. Eu te respondo hoje, tá bom? Só um minutinho. Sueli Hager. Hager. Beijo, Sueli. Cleide Souza. Mária Fagundes. Ela disse, você já chegou aos 42 mil inscritos. Cheguei, Mara. Graças a Deus. Rumou aos 43 mil agora. Gilda Marins. E Leandra Cardoso. Beijão, meu amor. Obrigada, tá bom? Ela gosta dos conselhos. Vou procurar um mais... Trazer mais mensagens, que eu também gosto. Às vezes a gente tá mais cabeça baixa, mais tristinha. E lê um conselho, lê uma mensagem e parece que aquilo é pra gente. Então a gente, ó, levanta a cabeça, fica mais segura e vai pra vida. Gente, a bateria tá acabando. Vou deixar um beijo pra vocês. Até amanhã.